VOCÊ TEM A NOSSA FORÇA VOCÊ TEM SENTINHO CONFORTADO COM PESO O dia de sexta-feira não é um dia que todo mundo se agrada em vir É dia de SPAR de boxe Como você mesmo pode conferir aí Um treino de SPAR é um treino duro, acabei sangrando um pouco Mas é isso aí, treino duro, luta fácil Espero que eu possa sangrar durante a luta, mas de lágrimas e felicidade Esse povo é que merece Tem um fim de semana também de descanso, né mano? Não resolva aí pra segunda-feira voltar com tudo, né? É, sexta-feira volta 100% A mãe ainda tem um treino ainda E domingo que é off, graças a Deus tá dando certo Tô com excelentes colegas de treino Jonas, Matheus, meu professor de boxe, Adélcio, Erivan Everaldo, meu professor de Jiu-Jitsu Com certeza, é o treinamento que eu fiz pra entrar na casa do clube O treinamento que eu fiz pra ser campeão do torre O treinamento que vai fazer, que me fez vencer a São Cecília Se Deus quiser vai me fazer vencer essa luta também Chegar até o cinturão, é aqui na Tinogueira do Rio de Janeiro Cara, e como é que tá a expectativa de voltar a lutar em Fortaleza, né? Você já lutou lá, não chegou a lutar lá antes? Bom, por incrível que pareça, apesar de eu defender tanto esse estado Eu nunca tive a oportunidade de lutar lá em Fortaleza No estado do Ceará, no modo geral Então assim, eu tô muito feliz, muito ansioso Acho que eu tô mais ansioso Pra poder pisar naquele octagão no estado do Ceará Do que propriamente ser meu adversário Meu adversário é um cara duro É o Michael Wilson, um cara invicto Tem oito lutas, oito vitórias Então é um cara que não dá pra me brincar com ele É um cara que... Como eu também não brinco com nenhum dos meus oponentes Sem maneira de falar assim, de brincar De querer levar... não levar o treino tão a sério Pelo contrário, eu tô focado mais e mais Mais do que a luta com São Cecília Porque eu não quero decepcionar quem tá acreditando no meu trabalho Ô Rani, você fez todo o seu treino aqui no Rio, cara Como é que foi esse tempo aí pra lá? Meu treino se resume segunda, quarta e sexta Pela manhã treino Jiu Jitsu com quedas E a parte da noite, boxe E terça e quinta, sparring no dia da terça Terça e quinta e sábado, preparação física lá na Bione com o Pavanelli Então minha preparação tá boa E dia de sábado são o MMA, é a junção de tudo E domingo, ninguém é de ferro, uma praiazinha, um cinema A gente também é filho de Deus Então, como você pode ver, pelo acompanhamento dos sparring Você teve o prazer de prestigiar Você dá pra vir com os treinos tão duros E eu espero trazer mais uma vitória aí Não só pro meu estado, não só pro Rio de Janeiro Não só pro Rio Grande do Norte, que é a Mossoró vai defender Como também pro Brasil inteiro Cara, falando em Mossoró Teve algumas semanas atrás Eu tava conversando com o Patrick Pitbull, né? Que é teu parceiro aqui no Tinogueira E a gente vinha conversando que tinha muito casca grossa surgindo de lá, né cara? Você, os irmãos Pitbull, Assumério, Timbala Renan Barão Renan Barão Qual é o segredo daquela terra lá? Pô, acho que é o calor, velho Acho que o calor lá faz com que a gente tenha um esforço a mais É brincadeira, brincadeiras à parte Acho que a dificuldade torna um guerreiro de verdade Acho que qual o prazer da glória se não fosse as dificuldades que a gente passa Então acho que a gente lá é um povo sofrido, não tem amparamento de nada É tanto que todos migram aqui pros estados maiores No caso de Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba E abraçam com mais propriedade o nosso esporte Infelizmente o nosso estado ainda é um pouco carente Tanto no estado do Ceará como no estado do Rio Grande do Norte A gente tem um pouco de carência nesse lado, nesse âmbito de amparado, de estrutura E até treinadores também Então acho que é isso que faz a dificuldade Porque passar por dificuldades, muitas vezes fome Passar por uma situação financeira difícil Mas sempre a gente tá no sonho Então por isso que esses caras merecem todo o aplauso E todo o meu carinho Esse pessoal de lá Eu sou um deles que vem da dificuldade E transforma a dificuldade em uma oportunidade Que é o que eu faço na minha vida Cara, no mesmo carro que você, vão lutar alguns parceiros de equipe Eric Silva, Feijão e Rodrigo Quem? Eric Silva, Braga Neto, Feijão Feijão não fala não, feijar chato pra caralho Que isso O Patrão, o Patrão, graças a Deus vai estar lá também E o Rodrigo, né cara? O Patrão O Patrão O Patrão Com o Verdun O Verdun é um cara que eu amo muito Um cara que eu admiro bastante Realmente eu não gosto de falar luta Pô, amo Dos nossos Tinogueira, né? Dos nossos Pô, vou torcer aí o Patrão Mas eu vou torcer mais ainda pra essa luta Pra não ter nenhum dos dois não lesionado, nem machucado Que os dois façam o que nasceram pra fazer E cada um que pensa o melhor Minha torcida vai pro meu Patrão, tá? É... Se não fosse essa luta, com certeza Eu vou torcer sempre com o Verdun Que é um cara que me acolheu De braços abertos lá no grupo Me ensinou muitos detalhes demais Do que eu poderia imaginar Então, Verdun, um abração pra você, pra família Fica com Deus E pro Patrão Vamos lá, Patrão Vocês dois merecem essa vitória Por mim, sair de empate Mas, infelizmente, tem que ser um vencedor Espero que Deus vai saber escolher melhor do que eu Então, pra gente terminar aí Deixa um recado, cara Pra galera do PVT Que vai ficar na atenção pra você Boa, galera aí Do PVT Um abraço pra todo mundo aí Que todo mundo tenha um bom final de semana Fique com Deus Espero que no UFC lá Eu possa fazer o meu trabalho Que eu não machuque Nem estar machucado Então, é isso É meu esporte Meu trabalho Que eu escolhi pra minha vida É o que me sustenta Dá uma boa educação Uma boa saúde pros meus filhos Com a minha família Com meus irmãos Então, espero que Eu vou fazer uma homenagem Meu avô Que faleceu há mais de um mês E é tanto que Eu fiz um protetor em homenagem a ele Eu vou estar lutando lá Estreando esse protetor Então, mandar um abraço pro meu avô Onde quer que ele esteja Então, eu não tive a oportunidade De dar um abraço nele pessoalmente Porque eu tava aqui No meu treinamento Mas, eu acho que Durante a luta lá Eu vou dar essa homenagem pra ele Como forma de último abraço pra ele Então, pra quem me acompanha Muito obrigado Deixa eu te pedir alguma coisa? Pede que eu me subi na escada Que ele faz ali E o negócio fica ali a boa